Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Só hoje o vídeo é um pouquinho diferente Nós estamos aqui em Caldas Novas, nós fizemos uma viagem, né? Nós temos um chamado aqui e um treinamento Então nós vamos treinar aqui quatro pessoas Pra estar dando manutenção, né? Nesse parque temático, né? Onde tem uma câmara fria, onde tem escultura de gelo, pessoal Muito top! Assim, a refrigeração me proporcionou vários lugares E conhecer vários lugares e câmaras frias diferentes Eu já montei câmara fria pra tudo E a escultura de gelo é a primeira Então a gente vai filmar pra vocês Vamos mostrar o procedimento, a gente treina no pessoal A gente vai filmar, né? Tudo que a gente puder A gente tá com a equipe ali, ó A minha esposa ali maravilhosa Ela vai auxiliar a gente na filmagem, né? E pessoal, espero que vocês curtam o vídeo A gente vai mostrar as esculturas Vai ser um vídeo bem diferente, né? E eu vou mostrar pra vocês algumas ferramentas que a gente trouxe aqui, né? Vou mostrar aqui no carro pra vocês A gente trouxe de tudo, por quê? Porque a gente não sabe quais alguns problemas que tem O que a gente trouxe aqui, ó Vou mostrar pra vocês A gente trouxe o maçarico, né? O maçarico PPU Gás 404R22 Tem muitas peças ali Tubotose tá aqui também Tem relé de falta de fase Solenoide Filtro secador Cano A gente trouxe tubulação também Às vezes, né? Acontece alguma coisa Então, pessoal A gente trouxe tudo aqui Né? Então a gente tá preparado aí pra treinar o pessoal É... Porque assim Igual eu falei com eles, né? Eu falei sempre pra eles Que... Você pagar um técnico sempre pra vir aqui Eles entraram em contato comigo Inclusive é um escrito, tá, pessoal? A da Hilton entrou em contato comigo Querendo que a gente viesse aqui Dar uma revisão nas máquinas E treinasse o pessoal Porque todo mundo que vem Quando vem pra cá É de muito longe Então eu falei assim Olha, vamos fazer alguma coisa Então eu vou por aí A gente faz um treinamento Com o pessoal que trabalha aí na manutenção Pra ficar fácil Às vezes quando acontecer alguma coisa, né? Então A gente tá aqui nesse espaço temático Muito top E eu vou mostrar pra vocês tudo É... O procedimento que nós vamos fazer Tá bom? Então Fiquei com o vídeo aí Galera, aqui a gente tá aqui em cima da câmera, né? Que tá um pouco escuro E a solenoide travou Devido Uma sobrecarga No programador, né? Aí mandou É... 380 no programador Acabou queimando a saída do programador E a solenoide ali A gente não conseguiu Pode pegar ela, por favor? Pra eu só mostrar aqui Aqui, pessoal A gente tentou de todo jeito É... Tirar ela aqui do corpo E não saiu Olha o que aconteceu aqui, ó E não saiu de jeito nenhum, né? Então a gente O que a gente tá fazendo? O certo é sempre colocar a válvula solenoide Dentro da câmera fria Que a gente vai fazer aqui agora A gente tá tirando ela daqui Pra colocar lá dentro da câmera Perto da válvula de expansão Pra facilitar a manutenção E... E do mais Então a gente vai agora soldar aqui, ó Nosso companheiro Giovanni aqui Pronto Giovanni, se tiver um pouquinho de coisa Você pode tirar um pouquinho mais, tá? Pra não ficar forçado Só uma amperinha Porque esse aí é rígido Ele não dobra Nem esse aqui, né? Não, não É porque ele tá embaixo do outro, ó Não, aí Aí, pronto E fechou Eu vou segurar aqui Vamos segurar aqui Isso Então o Giovanni é um rapaz Que tá treinando com a gente, né? Tá fazendo treinamento aqui E pra ele ficar Fazendo as manutenções aqui no parque, né? No parque temático Então ele vai ficar aqui agora Ele tá aprendendo Já sabe bastante coisa Já fez curso A gente tá aperfeiçoando agora Na parte de câmara, né? Tem que ficar Porque aqui é uma câmara de De escultura de gelo, né, pessoal? Então não pode ficar sem pessoas Então a empresa Tem que ter uma pessoa especializada Pra mexer no equipamento E ele tá se especializando Então as empresas aí Que tem esse tipo de pessoas aí Envolvidas na casa, né? É bom fazer um treinamento Pra que ele possa Quando acontecer alguma coisa Com o nosso auxílio Ele conseguir resolver, né? Aí já trocamos o programador lá embaixo Vou mostrar pra vocês lá embaixo O programador Trocamos o programador Pra colocar a máquina pra funcionar Porque Ela simplesmente parou, né? Porque a solenoide aqui travou E os ventiladores não funcionavam Porque queimou a saída do ventilador E talvez da contactora, né? Então é isso aí A gente terminou aqui agora Ela vai verificar, né? Se tem vazamento Que a gente precisa liberar o gás aqui Pra não perder, né? Certinho? Então beleza Agora vamos lá pra baixo Porque aqui agora acabou Nunca mais vai subir aqui Em cima dessa câmera Pra mexer com isso Vem ali, pessoal? Tem outra ali também, ó Se caso, viu, Giovanni Vindo de ter problema Você já começa arrancando Arranca essa aqui Arranca aquela lá O mesmo problema que a gente fez aqui Aí eu vou ensinar a você lá Como recolher Como a gente recolheu Os passos pra Tirar tudo aqui E botar lá embaixo Pra padrão, beleza? Certo Eu vou mostrar pra vocês lá embaixo Olha aí como é que é o parque aí, ó Tá vendo? O pessoal organizando tudo Passar aqui de baixo Aqui Aqui, pessoal Tô em cima aqui De uma estrutura aqui Então organizando tudo Pra abrir a noite Se Deus quiser Vai botar mais uma máquina Pra funcionar, né? Que tá uma parada E tá descongelando, pessoal As escuturas de gelo, né? A gente vai mostrar aí pra vocês Beleza? Aqui Tá filmando? Tá filmando? Tá, tá bom Pessoal Então a gente tá aqui, ó Agora na Na Detactonofia Pode ser me ouvindo As escuturas de gelo, ó E A gente já pode perder tempo Né? A gente tem que Fazer E caso não fosse Então É um passo Com essa história aqui Com toda a equipe Só dentro A equipe auxiliando Giovanni auxiliando Todo mundo Prova a gente fazer Pra Adiantar Pra Pra A gente poder botar Pra funcionar Porque senão De noite não tem Ó A gente já tá Tão craquelado Não tem show, né? Então a gente vai Você achou as portas? Não, né? As portas Tá E aí E aí E aí que ele faça pra ele já ficar sempre quando tiver coisa que ele vai fazer ele vai tomar de conta da manutenção aqui do par, beleza? Então eu vou tirar aqui, pessoal pra você não soldar junto com a com a válvula, porque senão pode queimar uma borrachinha que tem aqui dentro. Então a gente tem essa opção o gato é recolhido a gente vai soldar lá agora a gente vai tirar aqui tirou, já marquei lá vai soldar lá vai colocar a válvula, beleza? aí pessoal, a gente já tá aqui aqui ó, ele já soldou, né? soldou, ficou ótima a solda tá ali agora colocando a válvula de solenoide apertando direitinho aqui pessoal, até orientei ao cliente né? pra ser uma HDL, né? porque aqui precisa estar, pessoal, menos de 17 graus aqui dentro, por causa das esculturas então é bem frio de noite vai ter um show, a gente vai vir aqui assistir a gente vai estar acompanhando, né? as máquinas que a gente ligou ali tá a minha filmmaker olha só aí pessoal, já desceu passou o carro pra cima, né? a gente vai ligar lá só ligar lá agora e botar a máquina pra funcionar a gente tem um outro trabalho trabalho também pra fazer lá em cima, pessoal que é nos motores, né? aqui, olha lá olha como que ficou aqui vou mostrar pra vocês aqui eita, cai aqui, ó solenoide ficou aí o carro que subiu lá pra cima pra ligar lá em cima da cama beleza? então, aí pessoal a gente tá aqui mais ou menos que hora que é agora, meu bem? que hora que é agora? 11 e 7 11 e 7 a gente chegou aqui umas 8 horas, mais ou menos 7 e meia, por aí né, pessoal? a gente tá você vai lá ligar lá em cima? isso beleza, agora o Giovanni vai lá em cima, pessoal ligar solenoide aqui, pessoal nesse quadro de comando aí a gente vai orientar a gente vai fazer, né essa mudança aqui nesse quadro de comando queimou o programador queimou esse programador aqui né a gente já trocou o programador porque queimou, pessoal o mecânico não vou entrar em detalhes mandou 380 pro programador tá? aí o que aconteceu? o programador queimou a saída derreteu a solenoide você viu lá em cima a solenoide derretida então a gente identificou esse problema tava fazendo lá agora, pessoal tem algo que eu preciso te mostrar aqui algo um pouquinho chato aqui tá as unidades né, são 3 unidades tá? já foram muito mexidas né, muitos mecânicos passaram por aqui né a gente tá aqui fazendo serviço, né vou mostrar ali pra vocês, pessoal o que fizeram aqui tá? não vou entrar em detalhes não vou condenar o mecânico não vou mas olha isso olha aqui, pessoal filtro secador na linha de sucção tá vendo aqui? aqui é quente, né? olha só, pessoal fez a redução 7,8 de 1 polegada se eu não me engano aqui é 1 polegada, né? que é um secador de líquido e aqui, pessoal reduziu aqui, ó amassou aqui, né? amassou aqui colocou o fio do secador na linha de sucção né? aí ontem o mecânico tava aqui também né? o mecânico tava aqui também é porque essa máquina parou, né? tá parada porque meteu o 380 lá no programador aí derreteu o solenoide parou o ventilador e tudo aí aqui, galera ele fez a mesma coisa ó vem aqui, ó de 1 polegada aqui, né? e o que que ele fez? ó reduziu pra meia colocou aqui o secador tá? o que acontece, pessoal? a falha que pode acontecer aqui você tá você tá restringindo, pessoal a pressão do fluido né? ó vem de 3 quartos aqui, ó de 1 polegada aqui mais ou menos e puf cai pra meia tem esse filtro e sai pro compressor então aqui tem um erro gravíssimo um gravíssimo esse aqui, ó pessoal era a pressão desse esse aqui é o filtro da lei de produção né? eu acho que ele pode ter visto né? esse filtro aí achou que era a mesma coisa desse só que o rapaz que trabalha aqui o nosso inscrito do nosso canal que nos contactou pra gente vir aqui, né? ele avisou pro que ele assiste nossos vídeos né? ele avisou pro mecânico pra não fazer isso porque estaria danificando o compressor, né? colocando um filtro secador na linha de sucção fazendo essa redução fazendo essas reduções aqui, né? e ele ficou com raiva é aqui, ó nosso nosso inscrito e pegou e fez isso aqui né? então eu não quero condenar o mecânico não quero falar do mecânico só que isso é uma falha muito grave, pessoal isso aqui é uma falha muito, muito, muito grave tá? porque pode estar causando a quebra do compressor o rendimento do compressor porque você estringiu aqui, ó você esmagou a sucção né? isso aqui é um erro muito grave a gente vai desfazer isso aqui, né? a gente vai cortar aqui tirar isso aqui, pessoal e colocar uma tubulação aqui, né? e que eu trouxe ali porque isso aqui, pessoal não pode acontecer tá bom? não pode acontecer tá? e aí o pessoal fica com raiva às vezes alguns falam que eu tô criticando os mecânicos mas eu não tô criticando pessoal eu tô falando do erro gravíssimo que tá aqui, ó o erro gravíssimo tá? então a gente vai refazer isso aqui tirar essas conexões, né? pra botar a máquina pra funcionar tá? porque, ó os filtros, pessoal é da mesma capacidade da linha, tá? mesmo mesmo se fosse um filtro de grande não poderia porque isso aqui é um filtro secador esse aqui é pra ser colocado, pessoal aqui, ó então a máquina tem um filtro aqui e outro filtro aqui tá vendo aqui, ó então isso não pode acontecer, tá? aqui tá correto tá certinho tem um filtro o visor de líquido mas aí no retorno do compressor você estrangulou a sucção, né? você estrangula a sucção aqui previndo pro compressor porque, ó a entrada do compressor se eu não me engano aqui é de 7 oitavos aí caiu pra meia tá? então, repetindo não falando mal do mecânico não falando mal da pessoa só que eu tô falando na refrigeração tá? você fique bem claro na refrigeração isso é um erro gravíssimo que pode causar queima do compressor e... já queimou o compressor aqui, né? então agora a gente vai tá fazendo um serviço aqui pra isso não acontecer beleza? a gente vai tirar aqui, ó tá recolhendo, ó tá recolhendo e não desliga, ó a máquina tá recolhendo não tá quente mais, ó ó consegui pegar aqui agora, ó e ele tá, ó ó o barulho desse tranco que ele tá fazendo então a gente vai mudar isso aqui tirar isso aqui tirar essas essas coisas aqui pra voltar pra funcionar, tá? então pra você ficar sabendo aí, tá? então vamos lá ver lá o Giovanni agora se ele conseguiu se ele conseguiu ligar a solenóide pra gente já ligar a máquina o motor a gente ligou direto, pessoal por quê? é, ó lá ligou, Giovanni? acabei de ligar lá deu certo? beleza agora, pessoal vamos fazer o teste agora já testamos o ventilador que não tava não tava funcionando tá? o ventilador não tava funcionando então lá tá tudo recolhido agora ligamos a solenóide lá agora a gente vai ligar aqui a chavinha não, não, não ah, pode, pode, pode isso ligou o motor ó, ligou é pra ter ligado a solenóide vai ter batido a solenóide vamos lá ver se o ventilador ligou porque não tava ligando porque tinha queimado, né a saída, né ó lá ventilador ligado é, uma que a gente vai fazer manutenção nesse aqui, tá, pessoal no cabo dele mas enfim nosso objetivo aqui é ligar essa unidade logo pra gente mexer nas outras a gente vai mexendo uma de cada vez, né a gente vai tá mexendo nessa pra gente poder desligar a outra né porque senão fica parado e não pode por causa das esculturas de gelo, né então aqui agora vamos ver se o motor partiu não, na verdade, pessoal nós não vamos ligar agora nós não vamos ligar agora porque nós temos que tirar isso aqui, né não adianta ligar então antes de ligar lá Giovanni pode desligar lá o programador aí, pessoal a gente vai vai trocar já esse cano aqui, né já tá aqui mesmo pra gente não ligar a outra máquina porque senão vai ter que recolher gás de novo enfim, né então a gente vai fazer o seguinte vamos abrir isso aqui já pra tirar esse filtro daqui que não é o lugar dele é aqui, tá, pessoal beleza? então vou cortar aqui agora pra vir orientar o pessoal aqui pra gente fazer essa parte aqui minha equipe olha a minha equipe aqui, ó olha o tanto de gente aqui na auxiliando beleza? bom, galera então nós tiramos o filtro, né colocamos um cano aqui, né agora nós vamos regular toda ela aqui colocar o fluido que é o R22 porque era pra ser 404, né só que trocou tudo tá uma bagunça, galera tá uma bagunça então a gente vai trocar aqui o fluido botar pra rodar porque o gelo tá derretendo lá a escultura tá derretendo então nosso objetivo é arrochar aqui pra não deixar perder a escultura beleza? tá?